Agora vem cá, é hora do Jair Mané, Marcelo Cabral ao vivo, aqui na tela do BG. Fala, mancha! Legal demais, boa tarde, Polito, um abração pra quem tá curtindo o Balanço Geral. Hoje eu preparei futebol, música, futebol com música, tem lançamento de livro, tem aniversário antes da semana, vamos começar? Quero ver. Ó, a gente começa destacando o futebol. Pela Série B, o Havaí foi até São Luís do Maranhão e venceu o Sampaio Corrêa, assumindo a segunda posição na tabela. O Havaí abriu o placar depois da troca de passes entre Getúlio e Copete. O atacante colombiano mandou pro fundo da rede. No segundo tempo, Lourenço arriscou de fora da área e fez um golaço para confirmar os três pontos ao Leão da Ilha. Sampaio Corrêa, zero, Havaí, dois. A gente falou do Havaí, vai falar do Figueirense também. O Figueira lança hoje o livro O Tempo em Imagens, os 100 anos do Figueirense, organizado pelo jornalista e fotógrafo Cristiano Andujá. O livro conta através de fotos, de textos, detalhes desse primeiro século alvinegro. É isso mesmo, Cristiano, chega mais! Fala, Mancha, beleza? Isso mesmo. Hoje à noite a gente vai ter o lançamento oficial do livro de 100 anos do Figueirense. A pedida do presidente Norton, eu fiquei à frente desse livro que conta a história do clube em fotografias. Fotografias, muitas delas que estavam no memorial, muitas delas de outros fotógrafos e de pesquisas recentes. E também nada mais justo do que a renda ser revertida para o memorial, que foi de lá que saíram boas partes das fotografias, e também para ações sociais do clube. Tá certo? Obrigado, Mancha. Grande abraço! Valeu, Cristiano! E o Polito recebeu um exemplar, cheguei hoje na TV, fiquei muito contente. Lindo! Tava um exemplar ali para Marcelo Cabral, adorei. Olha só! Legal! O Dino tá dando um close na capa, é um livrão, né? E como eu falei, tem as fotos aí contando, fotos muito antigas, que foram, como o Cristiano falou pra gente ali, pesquisadas no memorial do Figueirense, algumas fotos mais recentes, tal, das últimas conquistas. Muito legal mesmo o livro, já dei uma folheada, mas com certeza vou ler com mais atenção ainda hoje em casa. Legal demais! Polito, olha só que legal! O Meia Claudinho, ex-Bragantino, fez sucesso aí com a camisa do Bragantino Red Bull, foi campeão olímpico com a seleção brasileira, foi apresentado na última semana pelo Zenit, da Rússia. Jogador que custou 15 milhões de euros aos cofres do clube russo, foi apresentado cheio de estilo ao sol do cantor pop The Weeknd, sabe aquele? Não é que os dois são mesmo parecidos, dá só uma olhada! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O rapper da Barra da Lagoa, Duis Santos, está organizando hoje a terceira edição da live festival Rima do Sul. É hoje, a partir das sete da noite no YouTube, vai ter pocket shows, batalhas de rima e convidados especiais. Quatro horas de live com o Duis Santos, vai ter o Tom de Rap, o De Rosário, DJ ADR e muito mais. Está aí a divulgação do evento, a turma que vai participar, os convidados especiais. Muito legal mesmo, as apresentações não estão acontecendo. O Duis Santos desenvolveu esse festival virtual para unir a galera do hip-hop e do rap. Legal demais, um abração Duis Santos e para a galera da Barra da Lagoa, que está sempre ligada no Balanço Geral. Já que estamos falando de rap catarinense, quero apresentar aqui em primeira mão o novo som da banda amanezinha Shot Blacks. 200 quilômetros é o nome dessa música. O trio, formado em 2018, conta com os músicos e produtores N-Team, OC Plugs e Nego Ivy. Galera do Centro Agronômica e do Morro do 25, eles estão preparando um álbum com 10 músicas. Vai sair ainda esse ano, aumenta aí o som. Legal demais, esse estilo de rap é chamado de Trap. Estilo um pouco diferente daquele rap tradicional que a gente conhece, muito legal mesmo aí. Abração para a galera do Shot Blacks. E quero encerrar minha participação mandando um forte abraço para a Mari lá de Palhoça, ou como diz o Manézinho lá da Palhoça. Ela que é a esposa do Edinho e comemorou aniversário na semana passada. Está aí na foto com o Edinho. O Edinho quer dar dupla, Edinho e Branco. O pessoal faz um sertanejo legal ali na região de Palhoça e a Mari estava de aniversário. Legal, parabéns então a ele e a todos os aniversariantes. E a toda a galera de Palhoça. Isso aí. Tamo junto, amanhã eu estou de volta.